Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Notivize. Me chamo William, sou impressor digital, e hoje faremos juntos uma caixa para padrinhos de casamento de MDF. Se você quer ver este projeto, assista o vídeo até o final. Olá pessoal, então hoje vamos fazer este projeto bem legal, que é uma caixa para padrinhos de casamento. Então eu vou fazer uma caixa, como se fosse uma caixinha e uma gaveta para abrir a caixa. Então são basicamente duas caixas, uma dentro da outra. Eu utilizei o site MakerCase para fazer a montagem, e depois eu fui fazendo só a personalização. Mas eu gostaria que vocês se atentassem aqui a minha gravação, então eu utilizei também um site para baixar este vetor. e achei algumas fontes legais para fazer o escrito. Então eu vou fazer esta parte aqui em gravação, este nome aqui, Ana e Vinícius. E aqui embaixo aceitam ser nossos padrinhos. Pessoal, este projeto é muito legal, é extremamente comercial. Eu tenho certeza que se você começar a oferecer este tipo de trabalho para seus clientes, vocês vão ter um resultado excelente. Tá ok? Então já estou aqui com meu coro laser aberto. Eu vou só estabelecer aqui onde eu quero gravar ali na minha placa. Lembrando que hoje eu vou utilizar uma placa de MDF de 3mm. Então pessoal acompanhem o processo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar este projeto. Então aqui... Tchau! 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 Tchau!